Fique em Família Fique em Família Quem quiser aprender a dançar Vai na casa de Olívia Ela pula, ela roda Ela faz ser quebradinha Ela pula, ela roda Ela faz ser quebradinha De abombra faz melão De melão faz melancia Faz doce, senha faz doce Senha faz doce, senha Maria Faz doce, senha faz doce Senha faz doce, senha Maria Quem quiser aprender a dançar Vai na casa de Olívia Quem quiser aprender a dançar Vai na casa de Olívia Ela pula, ela roda Ela faz ser quebradinha Ela pula, ela roda Ela faz ser quebradinha Vamos brincar de roda Com o Brian Vamos dar as mãos Rodando pra direita Vamos dar as mãos Rodando pra direita A cantar Lá 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 Rodando pra direita Agora pra esquerda Vai! Rodando pra esquerda A cantar Cantando Lá 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 Rodando pra esquerda Pra esquerda Praia, entra na roda Cantando Cantando pra louvar a fiação É! Praia, entra na roda Dançando Dançando pra louvar a fiação Vamos lá! Pulando, pulando Pulando Para louvar a fiação Rodando Rodando Para louvar a fiação Vamos lá! Rezando Rezando Com as mãozinhas juntinhas Gritando Gritando Para louvar a fiação Vamos dar as mãos Rodando pra direita De novo Rodando pra direita A cantar Isso! Lá 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 Rodando Rodando para direita Agora pra esquerda Vamos dar as mãos Voltando para a esquerda a cantar Lá, lá, lá Voltando para a esquerda Praia, entra na roda Cantando Cantando pra louvar ao fiador Vamos louvar Praia, entra na roda Dançando Dançando pra louvar ao fiador Ei! Volando Volando para a louvar ao fiador Rodando Para a louvar ao fiador Rezando E gritando E gritando para a louvar Ei! Volando para a louvar ao fiador Vamos lá, correndo Correndo para a louvar ao fiador Brincando 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 para a louvar ao fiador Agora nas palmas Nas palmas para a louvar ao fiador Tá linda essa brincadeira, gente! Vamos continuar! Vamos! Uhul! 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 Bulando mais alto Pulando para a louvar ao fiador Lá, lá, lá Rodando Rodando Para a louvar ao fiador Rezando 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 para a louvar ao fiador Gritando Ei! Ei! Muito bom! Eloá, hoje você vai conhecer os meus amigos A Minhoca e o Minhoco Eles são muito legais, só são um pouquinho atrapalhados Minhoca, Minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoco, Minhoco, você é mesmo louco Fechou o lado errado, o rosto é do outro lado Eloá, Eloá, no quintal tem uma horta com ovace Tomate, couve, flor e espinafre Eloá, Eloá, tudo isso é gostoso Só de ouvir falar, já estou pensando no almoço Minhoca, Minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoco, Minhoco, você é mesmo louco Fechou o lado errado, o rosto é do outro lado Eloá, Eloá, no quintal tem uma horta com ovace Tomate, couve, flor e espinafre Eloá, Eloá, tudo isso é gostoso Só de ouvir falar, já estou pensando no almoço Hum, me deu uma fome Boa ideia Vou comer uma bela de uma salada De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa de Olívia Ela pula, ela roda, ela faz-se a quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz-se a quebradinha De abóbora faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Olivia Ela pula, ela roda, ela faz-se a quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz-se a quebradinha Eloá, hoje você vai conhecer os meus amigos A Minhoca e o Minhoco Eles são muito legais, só são um pouquinho atrapalhados Minhoca, Minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoca, Minhoca, você é mesmo louco Vejou o lado errado, o rosto é do outro lado Eloá, Eloá No quintal tem uma horta com ovace Tomate, couve, flor e espinafre Eloá, Eloá Tudo isso é gostoso Só de ouvir falar, já estou pensando no almoço Minhoca, Minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoca, Minhoca, você é mesmo louco Vejou o lado errado, o rosto é do outro lado Eloá, Eloá No quintal tem uma horta com ovace Tomate, couve, flor e espinafre Eloá, Eloá Tudo isso é gostoso Só de ouvir falar, já estou pensando no almoço Hum, me deu uma fome Boa ideia Vou comer uma bela de uma salada Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos La, 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 la Wow